A Comissão Permanente de Avaliação da UEL, a CPA, convida a comunidade universitária para participar da elaboração do programa de autoavaliação da universidade. Mais informações com a repórter Soraya Barros. O projeto está na sua última etapa de execução e será submetido ainda este ano a apreciação do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho de Administração da UEL. Eu estou com a Rosângela Zanetti, membro da Comissão Permanente de Avaliação da UEL. Rosângela, o que é o programa de autoavaliação? Então, Soraya, o programa de autoavaliação, ele é uma proposta da Comissão Permanente de Avaliação da UEL, que nessa última gestão se debruçou arduamente para elaborar as propostas das dimensões, de avaliar as dimensões dos sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior proposta pelo MEC e absorvida pelo nosso Conselho Estadual de Educação. E como ele vai ser realizado? Ele é um programa amplo, bem complexo, que envolve todas as atividades da universidade, que serão avaliadas por todos os segmentos da comunidade universitária e que nesse momento está para apreciação de toda a comunidade mesmo. Então, qual o objetivo? É colher sugestões de todos os docentes, discentes e servidores na finalização dessa proposta para posteriormente ser encaminhada aos conselhos para aprovação. Em que profundidade essa autoavaliação vai ser feita? O que vai ser observado nessa autoavaliação? Bom, como eu já frisei, são 10 grandes dimensões, né? E a gente está intitulando de programa porque ele envolve vários projetos e subprojetos. Então, vai se avaliar todas as atividades da universidade, ensino, pesquisa, extensão, serviços, parte administrativa, enfim, docentes, técnicos, né? É bem abrangente mesmo, envolve todas as atividades da instituição. E quem vai poder participar? Isso está aberto para todas as categorias da universidade? Sim, o programa para ter essa efetividade mesmo é importante a participação de toda a comunidade, né? Então, a gente espera mesmo contar com essa participação. Os técnicos, né? Os servidores, que são os técnicos e docentes, podem acessar o link através do portal do servidor, né? Lá está certinho o link para acessar o programa e dar sugestões. E os alunos pelo portal da graduação e da pós-graduação. As sugestões devem ser encaminhadas para o e-mail da CPA, cpa.uel.br, né? E que serão sistematizadas posteriormente e encaminhadas para os conselhos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.